Oi gente, tudo bem com vocês, bem vindos a mais um vídeo E eu não sei que dia é hoje, mas hoje é dia de fazer o que? Candy Hall Sim gente, Candy Hall desse mês vai ser doce Doce? Tipo assim, é uma marca que todo mundo conhece Todo mundo conhece Fini e tal, não sei o que Mas são Finis que eu nunca aproveito Tipo assim, são aqueles que você não encontra em mercado Em loja de doce e tal, não sei o que Só encontra em lojas oficiais Tipo, loja oficial da Fini Só lá que vem esses doces aqui Então aqui gente, eu comprei Acho que foi... Eu comprei um de cada um que eu achei lá Doce que eu não tinha provado Doce que eu já tinha provado, eu não comprei Porque né, tinha provado, então eu comprei só os diferentes Então aqui, olha, vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei, vou experimentar E eu vou comer Então gente, olha só, tá tudo aqui Vou primeiro assim, olha, vou pegar de um em um E vou abrir e vou colocar aqui Nesse prato, né Pra eu depois experimentando de um em um Olha só que legal isso aqui, isso aqui é aquele tipo Sabe, aqueles tubinhos Só que isso aqui, olha, ele é de melancia Tá vendo, ó, melancia E tem mais aqui, olha Olha isso aqui, olha, super colorido Vou colocar aqui Outro tubinho, isso aqui, olha, é tubinho de tangerina E isso daqui, olha, que é tipo um marshmallow de chocolate, sabe Parece, gente, isso aqui era fino, tá Esse marshmallow aqui também, gente, olha que diferente Ele parece até um... não sei o que ele parece Parece até uma gotinha, sabe Uma gotinha Aqui, olha E aqui também tem, gente, um coraçãozinho Ele é tipo, sabe o que? Aquele, sabe aquele amorinha? É tipo um coraçãozinho de amorinha Só que não é amora Isso aqui é banana, eu acho Eu também tenho aqui, gente, olha Um ursinho, sabe Esse é um ursinho todo mesclado Ele é branco com vermelho Ui, caiu Ele é branco vermelho Olha só que ele é bonito Gente, sério, ele é muito bonito Olha só Aqui, gente, olha só É uma mistura de... Tipo assim, de bala fina, sabe Gelatina Com marshmallow, olha que legal Aqui embaixo é marshmallow E aqui em cima é doce, sabe Tipo gelatina Isso aqui é uma bala fina de limão Sim, gente Isso aqui é um docinho de limão, olha Ele é muito legal E eu achava que era uma batata Mas não, é limão Olha, outro marshmallow rosa Ok Uma balinha fina de pimenta Sim, gente Estou louco com as pimentas aqui, olha De pimenta E por último, gente, olha só Isso aqui, olha Parece até... Eu não sei o que isso parece Parece uma mini cabana Ele é muito legal Olha só que bonito Caramba, isso aqui é um chiclete Aí colocamos aqui E abrimos aqui, olha A outra sacola Isso aqui é o... Ah, isso aqui é o outro canudinho, gente Só que ele é do Trolls, sabe É aquele filme Trolls Não sei se vocês já assistiram Mas ele é bem legal Gente, olha que legal isso aqui É um doce Tipo... Tipo tubinho Vários tubinhos Só que ele é preto Ai, que legal E ele tem, sabe Essas partinhas brancas Que parecem uma flor Caramba Esse é um dos mais legais Tipo, esse que eu mais gostei Tem ele, olha Na versão amarela E na versão verde também Eu também comprei, gente Olha só As balinhas de Halloween As balinhas finis de Halloween Aqui, olha Temos uma aranha Um mocego E aqui um fantasminha Legal, né Eu adorei isso aqui Aqui também, olha Comprei uma balinha de morango Tá vendo, ó Balinha de morango Aqui E também Olha só o que eu achei lá Esse aqui, gente É dois Tipo, duas amorinhas Brancas Sério Olha que legal E aqui, gente Os chicletes Em formato de bola Sério Eu quero mostrar Tipo, pra vocês De um em um Esse daqui Bora ver qual é Esse daqui Olha Hum, não Ai, não é formato de bola Ele tá derretido Ai, é, cara Olha como ele tá Todo melado Mas bora aqui, gente O formato Esse aqui, olha Esse aqui é formato de bola Tá vendo, ó Tá vendo, gente Isso aqui, ó Futebol americano Uma bola de futebol americano Colocamos aqui Esse daqui Na minha opinião É o mais legal Gente, eu achei isso aqui Incrível Eu, quando eu vi Eu fiquei, tipo assim Doido pra comprar Olha que legal E ele é só 45 centavos Tipo, é bem baratinho Só 45 centavos E é muito bonito, olha Formato de bolinha de tênis A próxima, olha É formato de bolinha De basquete Uh Olha, gente Bolinha de basquete Só que eu não acho que ela Tão bonitinha assim Não, quanto a outra E esse daqui, olha É formato de bolinha De futebol Bora ver Hum Olha só O que vocês acharam Parece uma bola de futebol Ah, não parece muito não, hein É, mas Mas tudo bem Aqui também tem, olha Esses negocinhos Sparkles Que são, tipo, chicletinhos São docinhos E ele vem nesse aqui, olha Ele vem um monte Bem coloridinho Vou colocar aqui, olha Gente, pra decorar O prato Aqui também tem, olha Esse Phinny Roller Sério, isso aqui é muito bom Eu já comei isso aqui Mas não era da Phinny E olha só como ela é Ela é tipo Não é arco-íris Não é arco-íris Mas olha Quatro cores Eu acho que é quatro cores E quatro sabores também Enfim, vamos colocar aqui Pera aí Eu vou colocar aqui, olha E por último, gente Olha, eu comprei isso aqui Olha É uma É uma strip Ou seja É uma fita Olha Olha, é um engraçado, né É uma metoda em inglês Ela é toda cheia de açúcar Eu acho que é ácida E olha Ela é uma fita vermelha Hum, é de morango Vamos, colocamos aqui E... Pera aí, não Coloca aqui Ai, coloca aqui mesmo E pronto, gente Olha só Os doces Phinny's Que eu nunca provei Sério É muito legal Então, gente Agora é a hora Da gente experimentar Esses docinhos aqui Bom, primeiro Eu vou começar Olha por esse aqui Que tá me chamando Muita atenção Esse pretinho aqui, olha Eu não sei o sabor dele Tipo assim Ele tava lá junto com os outros Então eu acho Que isso aqui deve ser de Não sei Deve ser de uva Ou então de amora Bora ver aqui, ó Hum... Gente, isso aqui Sabe o que é? Hum... Isso aqui é de anis Você sabe o que é anis? Aliás, eu não sei o que é anis Sério, gente Eu não sei o que é anis Eu sei o nome Mas eu não sei Do que é feito o anis Mas é de anis Hum... É bom Eu acho que o amarelinho Ele é de maracujá Eu acho Bora ver Não, não é maracujá Gente, eu acho que é laranja Mas tem gosto de o que? Tem gosto de batata doce Enfim, bora ver agora o verde Hum... O verde Sabe o que é? Erva doce Hum... Gente, vocês já viram Um fine de erva doce? Isso aqui, ó Agora aqui, olha Eu vou experimentar Esses tubinhos aqui Que ele é de... Tipo assim Ele é mais seco, sabe? Ele não é parecido com os outros Ele é diferente Um é de melancia E outro é de tangerina Bora ver se é bom Hum... Ele é diferente, sabe? Não é igual os outros Os outros Tipo assim Os outros tubinhos É tipo gelatina, sabe? Que você morde É durinho Isso aqui não Ele é bem macio, sabe? Hum... Parece chiclete Mas não é chiclete Parece doce Tipo assim Goma Mas não é goma Não É goma assim É goma assim Agora, bora ver aqui Olha Esse daqui É de tangerina Sério Eu adoro laranja Hum... Não tem nada a ver com o outro, sabe? O outro de melancia É bem macio Isso aqui não Não é tão gostoso quanto o outro não O outro tem gosto de melancia forte Isso aqui não Tem gosto de tangerina Mas é bem fraquinho Não gostei muito não Mas é bom assim também Agora o próximo Vou experimentar Esse marshmallowzinho aqui Olha Que estranho Ele é quebradiço, olha Ele é um marshmallow quebradiço, sabe? Como se ele tivesse uma camadinha Dá pra ver aqui Eles se quebrando Como se ele tivesse uma camadinha Mas bora ver se é bom, né? Que anda, vocês? Gente, ele é branco no meio É azedo É machimelo azedo Sério, ele é muito azedo A casquinha dele é azeda Casquinha rosa e no meio é branco Agora eu vou experimentar aqui, gente Esse daqui que eu falei pra vocês Que ele parece, sei lá, um quê Ele é bem, sabe? Olha, parece até um stress ball E gente, ele muda de forma E não volta à forma atual Olha É um marshmallow estranho Deixa eu experimentar o outro Pra ver se é bom Tipo assim, o azul É basicamente um marshmallow Com gosto de remédio Não gostei muito desse marshmallow Achei ele meio ruim Mas enfim, bora experimentar aqui Agora eu vou experimentar esse daqui, gente Que eu tô louco pra experimentar Esse aqui é um marshmallow, né? Também Olha, ele é quebradiço também, sabe? Ele tem casquinha Só que esse daqui parece de chocolate Parece chocolate, mas Cheio de canela Bora ver aqui Que coisa horrível É um gosto azedo Super azedo Esse aqui sabe de que é? Não é canela, não é chocolate Gente, isso aqui é aquela fruta Que eu sei Ah, eu lembrei Tamarindo Gente, isso aqui é tamarindo Hum, é muito azedo Sério Eu tô chocado Eu juro, gente Que eu tô totalmente enganado E impressionado Que eu achei que os doces Seriam diferentes Tipo assim O chocolate E tal, não sei o que E é totalmente uma surpresa pra mim É muito legal Agora eu vou experimentar isso aqui Gente, que é aquele coração Tipo uma... É tipo uma morinha, sabe? Tem um monte de bolinha amarela por fora Basta experimentar pra ver como é Hum, é duro Tem gosto de roupa Sabe? Eu lembro que eu comi roupa, né? Mas gosto de roupa Não, eu já chupei roupa Eu me lembro continuamente Eu terminei de chupar minha própria camisa E é de laranja Não, é laranja É, 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 gente É de laranja Agora o próximo gosto de experimentar É esse daqui Que ele é marshmallow Meio com doce Hum, gente Que bom Hum, caramba Ele é laranja Com limão E com leite Hum, sério Esse aqui é o melhor de todos Amei Muito bom Então, gente Agora eu vou experimentar Esse aqui Que é o limãozinho Eu falei pra vocês Que eu pensei que fosse uma batata Mas não É um limãozinho Bora ver como ele é Hum Tem gosto de limão Misturado com terra Hum, é muito legal Hum Adorei Próximo, gente A ser devorado É esse aqui, olha Esse ursinho Que ele é um ursinho mesclado Rosa Não, é rosa ou vermelho Rosa com branco Vermelho com branco Hum, vou comer ele pela cabeça Ele é azedo e doce ao mesmo tempo Ele tem dois sabores Hum, gostoso Ah, gente Comi a cabeça Com sua barriga Hum, gostei O próximo, olha O moranguinho Gente, eu adoro morango Desde que deve ser bom Hum Ele 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 é macio É muito bom É um gosto de morango Natural Parece até que eu tô comendo uma fruta Sabe Morango, fruta Hum É bom E ele é macio, sabe Toda vez que eu comi uma balafine Eu acho que ela é dura Dura não, né É borrachuda Então quando eu vou comer assim Que eu vejo que é macio Eu fico meio que chocado Sabe, chocado não, né Eu pego Eu sou pego de surpresa Hum, mas é bom Os próximos são esses daqui Que são do Halloween Eu acho que do Halloween Deve ser todo o mesmo sabor Mas bora ver aqui, olha O primeiro aqui Isso aqui é de limão Bora ver isso aqui Gente, isso aqui não tem sabor de nada Gente, isso aqui não tem gosto Isso aqui, ó O morcego não tem gosto Bora ver o branco O branco também não tem gosto Só eu vejo que tinha gosto Mas agora eu vou experimentar Amorinha branca Do que será essa amorinha branca? Ai, tô curioso, vai Vamos ver aqui Uh, que duro Amorinha branca é melhor que a mais amorinha Mas tem gosto de meia velha Não gostei muito Bora aqui o próximo, gente O próximo aqui, gente Olha a de pimenta Bora ver, gente Isso aqui, eu acho que isso aqui é fake Duvido que tem gosto de pimenta Duvido Bora ver se ele tem Gostei e Gente, é apimentado mesmo Hum E é muito apimentado Eu achei que fosse só um pouquinho Sério, gente Isso aqui, olha Fine de pimenta Existe É muito apimentado Tô chocado, sério Mas enfim, gente Agora vamos experimentar isso aqui Bora ver se vai tirar a pimenta da minha boca Esse aqui é o tubinho do troço Hum É gostoso Mas é igual aqueles outros tubinhos Agora eu vou experimentar isso aqui Olha, esse tubão Olha É um tubão arco-íris Bem grandão Barulho de ser bom Hum, de gosto de chiclete Hum, gostoso E por último aqui, gente Eu vou experimentar essas duas fitinhas Sério Eu falei pra vocês que a fitinha é muito boa, né Mas eu quero ver se essa fitinha da Fini É boa também Aqui, ó Hum É muito ácido, sério Não dá Pra mim não dá Não consigo comer É muito ácido Fim, gente Ah, não O que eu acho que é isso aqui, olha Tá vendo esse negocinho aqui Que foi pra vocês Pra você ter um gulgumelo Pra você ter uma Uma mini cabelinha Pode experimentar se é bom É duro É azedo também Tem um chiclete azedo Doce também E é meio duro Hum Esse é bom Não é bom, né Não é bonzinho Gente, o chiclete Tipo de bolinha É basicamente chiclete, né Tipo formato de bola E no meio é recheado com algum tipo, sabe Algum tipo de molinho Molinho não, né Algum tipo de recheio, sabe De melzinho Não sei o que eu falo Eles são durinhos E por dentro tem um melzinho, sabe Muito legal Mas enfim, gente Esse foi o nosso quinto haul de hoje Desse mês Espero que vocês tenham gostado Falei pra mim o que vocês acharam Se vocês já conheciam esses doces fitinhas diferentes Pra comprar eles, gente Só nessas lojinhas, sabe De shop, sabe Ou então Essas oficiais Tipo No mercado não tem No mercado não tem O que mais E nojinha de doces Dificilmente vai ter Só nas oficiais mesmo Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau